Olha só no nosso espaço de nutrição, mais uma vez nós estamos recebendo o Cris Azolini pra falar sobre os cuidados especiais com a sua alimentação e com a beleza estética, que isso também é importante. Tudo bem, Cris? Tudo bem, fala com você. Uma coisa tá ligada à outra, né? Sempre, né? Saúde, a beleza. A beleza. Mas tem gente que tem saúde e tem uma gordurinha... Indesejada. Indesejada. Eu tô falando isso porque a última vez a gente até conversou, abordou um pouquinho sobre isso. Eu trabalho com modelo, as modelos são magras e tem uma pochetezinha que a gente costuma dizer claro que é uma coisa mínima, mas quem trabalha com moda, com estética, percebe e daí não quer aquilo. Então, como é que faz pra secar a barriga? Porque eu sei que não é só uma dieta, não é só alimentação. Você me disse que tem outros fatores envolvidos. Existe. Então, é o seguinte, Val. Quando a gente vai fazer uma anamnese de uma pessoa que quer secar a barriga, eu detesto estender magro. Porque magro sendo a minha frente, eu falo, meu Deus, o que será que ele quer? Já é magro? Meu Deus. Ele quer o detalhe. Ele quer o detalhe. E o magro, ele tem a maior dificuldade de chegar naquele objetivo dele, porque ele já é magro, ele já come menos e provavelmente já come certo. Sim. Então, consertar aquilo lá... É um desafio. É um desafio, né? Só que a gente tem que avaliar outras coisas. Por exemplo, a questão dessa barriguinha, dessa gordurinha, ela tá ligada a alguns hormônios no nosso corpo. E até, o René foi pro congresso em Chicago e teve uma palestra imensa sobre cortisol. E cortisol, acho que a mulherada em casa já até ouviu falar, né? Ah, meu cortisol tá alto, tá baixo. Enfim. O cortisol é um hormônio que é fabricado na nossa suprarenal e ele é um hormônio do estresse. Ele é liberado quando tem estresse e ele fica num nível muito alto. O que é esse estresse? Por exemplo, não é só estresse que eu fiquei nervoso no meu trabalho, mas coisas que podem causar, por exemplo, ah, eu bati o carro, aí sim, aí eu fiquei num nível estresse muito grande. Eu tô com um problema sério na minha casa com o meu filho, eu tô com um problema sério... Coisas que realmente te causam estresse. Problemas de verdade. Problemas de verdade, tá? Por que que o problema de verdade faz com que o cortisol aumente? Porque você deixa de dormir direito, então essa produção de cortisol e essa falta do sono à noite faz com que ele aumente no nosso corpo, tá? E ele é um hormônio esteroide, tipo corticoide, quando a gente toma corticoide que compra na farmácia, é o mesmo hormônio, só que o nosso é natural e a gente que secreta. Só que quando isso acontece, Val, o que que acontece? O cortisol fica alto, a nossa pressão sanguínea aumenta, a glicose aumenta, a taxa de insulina aumenta, ou principalmente a massa muscular perde, a massa muscular nessa situação, e você ganha mais gordura e aumenta a gordura abdominal. Bom, então isso é involuntário. Se você cuida da saúde, se você faz bem regrado, eu fiquei ouvindo você falar e já defini qual é o meu problema. É o estresse? Pode ser. A barriguinha não sabe, mas é, eu como direitinho, eu faço a coisa direitinho. Aí o personal diz, é a última coisa, eu falei, sim, eu já morri, né? E a barriga continua. Não. Mas então, isso faz sentido o que você tá falando. Não é só a dieta. Se tudo isso são fatores que influenciam, claro que o problema tá explicado. Se você faz a dieta correta, se você coca, se você malha, se você faz tudo aquilo que uma pessoa deveria fazer pra ter uma boa saúde, e essa gordura insiste, daí tem que procurar essas explicações. Claro. Aí eu concordo com você, faz sentido, viu? O magro, quando você tá lá, você já sabe que é estressado. Mas não é? Gente, mas isso é a coisa mais difícil do mundo, porque você tem... A pessoa ainda tem que ficar calma. Ainda tem que ficar calma. E aí, eu falo, Cris, como é que eu vou tratar isso? Daí você pega um exame de cortisol super alto, e você vai fazer essa anamnese, descobre que realmente ela não dorme direito. Que realmente ela é extremamente pilhada, né? Estressada. Ansiosa. Fora que isso já leva você a descontar isso na comida, em algumas situações, principalmente a mulher. A mulher acaba por causa do cortisol, também tendo alteração menstrual, e o homem diminui a produção de testosterona. Daí, logicamente, também vai ganhar gordura abdominal, né? Então, quando a gente vai falar de cortisol, não existe um remédio pra tomar. Né? Não existe. Vou lá comprar um remédio pra resolver isso? Não tem. É o teu hormônio natural. É o teu organismo. É o teu organismo. Então, você tem que ajeitar fatores na tua vida que vão melhorar a produção do cortisol e diminuir. Porque ele tá alto, ele tem que diminuir, né? E é muito engraçado, as pessoas que pegam as dietas ali da internet... Bloqueira. É. E daí, pensa assim, ó, o famoso agora, né? Jejum intermitente. Se você tem um problema com cortisol e nem sabe, você vai piorar isso. Porque o jejum muito tempo prolongado vai fazer com que o teu corpo estresse pra produzir a glicose... Se o seu problema é estresse, ele vai ficar mais estressado ainda e vai piorar. Aí diz que o regime não deu certo, como diz você. Depende da pessoa. Depende da pessoa. Então, o que é o ideal? O que seria o tratamento pra melhorar o nível de cortisol? Bom, pelo menos oito horas de sono. Nunca na vida deixar de tomar o café da manhã. Porque as pessoas que pulam o café da manhã acabam tendo cortisol alto. Comer em intervalos de três ou quatro horas, pelo menos. Porque senão o teu cortisol também vai continuar alto. E, obviamente, comer alimentos que tenham baixo índice glicêmico. Que é aqueles que liberam pouca taxa de insulina, como os alimentos integrais. Enfim, quanto mais integral, melhor. Quanto mais preto for, melhor. Né? Do que o branco. Tá. Se você fizer tudo isso e a barriguinha insistir, aceita. Aceita e vai ser feliz com ela. Você tava me contando uma história que eu achei muito interessante. Dá pra você repetir? Dá pra eu repetir. Não, porque é verdade. É melhor você... Às vezes você quer consertar uma coisa, acaba estragando. Então, faz tudo direitinho. Não conseguiu emagrecer? Eu achei a sua explicação perfeita. Então, teu problema não é na comida, não é nada disso. É você que tem que se acalmar. O seu cortisol, o seu corpo que está respondendo ao seu trabalho, ao seu tipo de vida, de uma outra maneira. Não tem nada a ver. Então, daí é melhor se você conseguir acalmar-se e centralizar-se, fazer tudo isso. Ótimo, não conseguiu? É melhor aceitar. É melhor aceitar. E, de repente, você fica insistindo naquilo e vai procurar, então, um procedimento estético. E daí tem que dar certo. Vamos fazer uma lipoaspiração naquele lugarzinho que não tá legal. Só que, de repente, se você tem uma sobrinha de pele, o que vai acontecer? Você tira a gordura e a explicação que eu tive de um cirurgião plástico, um excelente cirurgião plástico, renomadíssimo, é que ele falou pra mim, acontece que você vai ficar com uma cama, um lençol desarrumado na cama, porque vai sobrar a pele e você vai tirar a gordura que sustenta aquela pele esticadinha. Você tira a gordura, mas a pele não. Aí fica aquela coisa frouxa. Aí o tremendo fica pior que o soneto. Exatamente. Porque a nutrição é uma coisa super importante e que faz parte do dia a dia. Por isso que a gente tem que buscar ajuda especializada. Nós aqui indicamos o SPA Clínica Médica. Cris, obrigado pela sua participação e sucesso no seu trabalho. Eu que agradeço. Até a próxima. E aí